Opa, tudo bom? Aqui é o Alexandre e pelo jeito você deve estar com algum tipo de dificuldade para baixar o ebook. Então, veja como é simples. Ao entrar no seu WhatsApp, eu te mandei um link para você baixar as receitas. Quando você clica nesse link, você pode ir para a página. E lembra, às vezes você pode estar com um problema na internet, no próprio celular. Então, às vezes insistir uma, duas vezes pode acontecer. E aí tem gente que fica parada simplesmente só nessa página e não rola para baixo. Então, dá uma lidinha, dá uma olhada. Primeiro passo, eu estou mandando para você aqui as minhas redes sociais. Então, tem o YouTube, tem aqui o Instagram, tem o Facebook. E por que você pode e deve entrar nas redes sociais? Porque tem muito conteúdo de alto valor, tem muito conteúdo bacana para você lá, gratuito. E também tem conteúdo pago, tem as duas coisas ao mesmo tempo. Então, você tem aqui depois, olha só, um botão enorme, é o segundo passo. Baixa o ebook grátis. Às vezes você clica uma, duas vezes no botão e pode ser que dá algum erro. E eu não sei por que, tá bom? Acontece com computadores, acontece com celulares. O importante é você vir aqui. Cliquei uma vez, ele voltou para a página. Está vendo? Olha só. Agora ele abriu. Segunda vez. É até bom acontecer aqui, porque pode acontecer com você também. E aqui está o teu ebook, que você pode simplesmente ler. Você pode fazer cópia dele no teu próprio drive. Você pode mandar ele por e-mail. Você pode mandar ele para o teu WhatsApp, para os grupos da sua família, dos seus amigos. Então, basicamente, tem esses três pontinhos aqui em cima. Quando abre ele aqui, você tem que enviar uma cópia. Olha só. Enviar uma cópia, você bate em cima dele. E aí você escolhe. Você quer por e-mail, por WhatsApp, por Telegram. Você quer mandar para onde que você quer. Ah, eu quero mandar para o meu próprio WhatsApp. Aí você clica aqui e manda para o grupo, para onde você quiser. É simples, é rápido e é fácil. Então, segue a gente nas redes sociais, porque tem muito material bacana. E se você curtiu esse vídeo aqui e conseguiu baixar, já me dá uma resposta aqui. Deu tudo certo, Alexandre. Esse vídeo facilitou minha vida agora. Abraço. Até mais, Alexandre. Saudável já.